Fala pessoal, aqui é o Sandro. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como faz pra instalar os fios, o esquema de ligação dos fios, nesse tipo de controlador de onda senoidal. Esse controlador, ele é 500 barra 600 watts, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele já vem preparado pra display S866 e pedal assistido. Eu já vi outros controladores desse mesmo modelo, muito parecido, mas não tem essa opção. Eu vou mostrar pra vocês agora como que é o esquema aqui de ligação dos cabos. Ó, o primeiro da esquerda pra direita com o dissipador virado pra cá, é o fio vermelho, alimentação da bateria, depois vem as três fases do motor. É azul, verde, amarelo e por último preto. Esse controlador, ele já vem com entrada pra display S866, que é esse aqui, que é o mesmo que eu utilizo na minha bike, aqui no canal. E ele vem também com entrada pra pedal assistido. Esse aqui é o de 12 ímãs, que eu utilizo já na minha bike. É um ótimo sensor, recomendo. Ele tem também entrada pro acelerador, que no caso eu tô utilizando igual da minha bike, é de polegar. E eu vou usar também o freio eletrônico, que é o freio manete que tem o sensor aqui. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora o esquema de ligação. É bem simples. Antes de mais nada, ele vem com essa capinha, né, a gente tem que tirar ela, move ela pra trás, puxa, ela sai, e vem esse esquema aqui pra ligar. Eu já deixei devidamente aqui conectada a bateria, tá? Usei esses conectores aqui. Essa minha bateria é de 48 volts. E o esquema é esse aqui, pessoal. Pode seguir aí, ó. Vermelho, azul, verde, amarelo e preto. Feito isso, a gente vai conectar as três fases do motor, né, bem isolados, aqui no caso já deixei bem isolado. E uma dica, pessoal, é na hora de instalar o chicote do HAL, estanhar a ponta dos fios, pra quem aí não tem chicote, né, não tem o plug, é só estanhar, e com a ajuda de uma pinça vocês conseguem encaixar aqui pra poder fazer os devidos testes. Porque esses capos aqui podem queimar o sensor HAL do motor. Então, é isso, pessoal. Uma dica é estanhar. O que eu gostei desse controlador? Primeiramente, não precisei mudar nada a respeito de chicote. Muito pelo contrário, eu retirei os que eu não estou usando. Que tais como marcha ré, alarme, e mais algumas coisas como setas. Eu tirei porque eu não vou usar. Mas o resto é bem simples. Eu vou começar aqui pelo display. Aqui é um S866. Ele tem esse plug. Esse aqui é o do farol, tá? Pra vocês ligarem um farol aqui direto. E esse controlador, o chicote dele já vem pronto pra esse tipo de display. Praticamente plug and play, pessoal. Só encaixar. O segundo item que eu vou usar, que eu vou instalar, é o acelerador. Também não precisei modificar nada. É esse cabo aqui, ó. Vermelho, verde e preto. Praticamente só veio pra encaixar. Mais nada. Depois eu vou pôr esse aqui, que é o do pedal assistido. Mesma coisa, pessoal. Não precisei modificar praticamente nada. Só encaixar. E... da manete do freio eletrônico. Não é o freio regenerativo, tá? Esse freio aqui, ele desliga o motor e evita acidente. É esse fio roxo aqui, ó. Ele tem dois, né? No caso eu vou colocar só um aqui pra vocês testarem. Pra vocês verem. Pra testar. Bom, esse controlador, ele tem aquela função de autoaprendizagem. que são esses dois cabos verdes. Você conecta entre eles. Aí o motor vai girar uma determinada posição. Desconectou. Aí você decide a posição que quer e deixa desconectado, tá? O cabo de freio regenerativo tá aqui, que é o branco. São dois fios, né? Dois que deixa... Tem que deixar desconectado. No caso eu não vou usar. E é só isso, pessoal. Falando assim de conexão dos dispositivos são somente isso. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui importantes. Vamos lá. Primeiramente, é necessário pra poder fazer os testes, pessoal. Aconselho sempre a já deixar o plug do Hall devidamente conectado, tá? Pra não aparecer o erro aqui. Coloca na opção de... Primeiramente, coloca na opção pra colocar 48V da bateria. Porque ele tem um voltímetro, né? Então ele vai medir corretamente. Coloca o número de ímãs no motor, que são 30. O número de ímãs do sensor de pedal assistido, que são 12, nesse caso aqui. E... E a função de deixar funcionando junto, né? Em conjunto, tanto o pedal assistido como o acelerador, tá? Tem vídeo no canal aqui, pessoal, explicando como que faz essa pré-configuração. Feita essa pré-configuração, então tá aqui, né? Eu não vou falar muito do display, porque tem vídeo aqui já no canal. Mas, eu vou mostrar pra vocês agora o funcionamento. Vou testar primeiramente o acelerador, pra vocês verem que funciona perfeito. Funcionando perfeitamente. O freio é fácil testar. Quando eu frear, pessoal, vocês vão ver aqui na tela que vai aparecer um símbolo de um ponto de exclamação aqui em cima, bem em cima. Olha lá. Tá vendo? Um ponto de exclamaçãozinha significa que o freio tá atuando. E o que que acontece? Quando você acelera, você tá lá acelerando ou pedalando, né? O motor tá funcionando, você freia, ele desliga o motor. Soltou, volta a funcionar. Isso aqui, pra mim, é um item obrigatório pra quem tem uma bike elétrica. E agora um macete pra testar o pedal assistido. Pessoal, o nível de pedal assistido ele é definido aqui, ó. Pedal assistido, né? Então, no caso aqui, você pode deixar de 1 a 9, de 1 a 5 ou de 1 a 3. Eu deixei de 1 a 3 pra vocês verem. Vamos colocar no 1 aqui. Aí, nesse caso, é aqui, ó. Vocês pegam uma furadeira, fiz essa gambiarra aqui com fita. Coloca na posição correta, senão não funciona. E vamos acelerar um pouquinho aqui, vamos ligar a furadeira aqui pra vocês verem. Funcionando perfeito. Perfeito, perfeito. Então, tá tudo ok. Os dispositivos, tão tudo funcionando. O controlador funcionando. E é isso, pessoal. Um vídeo mais pra mostrar o esquema de ligação. O resto é bem simples, é tudo de encaixar, né? Lá na loja do vendedor tem. Ele deixa lá bem explicado também a função de cada cor, de cada cabo pra instalar. O único que não tem lá é isso aqui. Novamente aqui mostrando pra vocês, ó. Vermelho, azul, verde, amarelo e preto. E é isso. Controlador vendedor de onda senoidal 500 barra 600 watts. E recomendo demais esse vendedor. Ele é bem prestativo e mandou muito rápido pra mim. E é isso, pessoal. O próximo vídeo que eu vou fazer é o de 1000 watts. Mas eu não retirei o de 1000 watts, eu deixei o chicote completo. Vou fazer um vídeo explicando também como faz pra ligar. Beleza? Aguarde novos vídeos aí no canal, pessoal. Valeu!